Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas segunda edição de hoje, Serrania está em uma situação mais controlada da pandemia. Comissão Especial de Agricultura Familiar é criada em Alfenas. Os desafios dos primeiros meses de mandato da Prefeitura de Areado. Associação Vida Viva completa 19 anos de fundação. E você acompanha o Informa Alfenas segunda edição às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!